Salve rapaziada, BocãoGFM001 mais uma vez por cá, né? Eu queria estar aqui justamente para... Por causa daquilo ali, ó Então, pessoal, eu queria estar agradecendo aí Coração mesmo, todo mundo aí Que isso aqui tudo é fruto do meu trabalho Dos meus sonhos que eu corro atrás, né? Mas tem vocês também por trás Cada um de vocês aqui no canal Justifica muito para mim Pode até pensar que não é só mais um inscrito, não Todo mundo está inscrito aí Dá seu like, compartilha com os amigos Faz seus comentários Estamos aqui para agradar todo mundo Aqui chegou para mim Já tem mais de hora que eu estou namorando aqui Né? Essa plaquinha do YouTube Não tive coragem de abrir ainda Que eu vou abrir aqui Com vocês Porque essa plaquinha não é só minha não Ela é minha e de vocês E também tem grandes pessoas atrás disso aí Todos os meus amigos que me incentivaram há muito tempo O PH Beats aí eu tenho só a agradecer Um cara muito humilde Ficou pelejando comigo aí uns seis meses Para estar criando o canal E eu falava E eu falava não Porque a minha dificuldade maior Não é Gravar o caminhão É isso aqui, ó Que eu estou fazendo agora É olhar para a câmera É olhar para vocês Mas A minha vida é essa É com isso que eu sonhei E eu estou vivendo Então eu vou estar abrindo essa Essa caixinha aqui Para eu e vocês Verem o prêmio que a gente ganhamos Vamos lá Tremideira Agora vai, hein E isso aqui é uma das conquistas Que nós vamos conquistar todos juntos Vai ter outras Eu, vocês O Fresley Que não podemos esquecer dele E A Patinete Agradecer também Todo mundo do grupo Facção Mineira Do GFM Galerinha aí Que curte a Terra Bocão Começou a sair da caixa Peraí 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 Que eu vou guardar Vamos falar mal Galerinha da Terra Bocão Todo mundo aí Que Curte a gente É Ajuda a divulgar Nos grupos Do WhatsApp As grandes amizades aí Que a gente vem conquistando Através disso aqui É muito gratificante Vai dar um suspense agora Igual pra um ferro Vou pegar nela Minha mão já gela Pegar um casamento Vai daí capinha preta Você não tem Nossa Parece um espelho Até pra espremer espinha ali Ó Eu tô doido Tô feliz, viu gente Então tá aí Primeiro nem eu tô vendo ela Quem tá vendo é vocês Que ela é de todos vocês E minha Vamos lá Pela câmera eu tô vendo Que tá escrito meu nome aí É pessoal Pela câmera não dá pra ver Que eu tô todo gelado E rupiado Não, mas Pior que tô Olha que coisa Vocês tão vendo a câmera Do meu telefone Olha lá pra vocês verem Sem condição não É top Presente Bocão GFM001 Por passinho 100 mil inscritos 50 mil inscritos No YouTube E ela é um quadro mesmo Eu nem sabia Colocando aqui Vem dois furos aqui Pra você pendurar lá na parede Como um quadro Então pessoal Esse aqui eu tô Acabando de fazer Um escritório meu ali Vou colocar ela Na parede aqui Pra todo mundo Que tá vendo direto Nos vídeos que eu vou fazer Alô pessoal Agradecido aí Vou namorar essa conquista aqui Agradecendo aí Todo mundo aí E não vou lembrar Desse vídeo aqui Só hoje não Esse vídeo aqui Vai tá na minha memória Eu nunca falei Tanto em um vídeo Igual esse aí Tá dando 5 minutos de vídeo Isso aqui é porque É a felicidade que eu tô Vou lá hoje Mostrar essa placa Pro Zequinha Vai vendo Moíde Zequinha aí Vai dormir O Zequinha Doutora Lohan Junto com essa placa Na cama Pra sardinha Igual o queijo cheirinho Que a gente bota no meio do braço Falou pessoal Tamo junto Tirar umas fotos agora Ela ali junto Com a patinete Tamo dando grau Aqui na patinete Aqui no decorrer Desse vídeo aí Eu vou Tá indo Em uma rodovia Mais reservada Ali com a patinete E a pimentinha Pra tá fazendo Uns vídeos ali A gente tem também O Instagram aí Da Saveiros Brasil Oficial Tá postando O link Aqui pra vocês Instagram da Saveiros Segue lá Compartilha com os amigos Aí também A gente vai tá fazendo As camisas aí Da Saveiros Vai tá fazendo Os adesivos aí Pra tá vendendo Alô pessoal Tamo junto É nóis Engrandecida Tima Hoje eu tô feliz Não, velho Tem boca não É massa demais Tivemos outras ideias É, partimos Agora nós vai pro nível hard Quente ir, bicho Se eu errar isso aqui Nunca mais você é Solte o seu O homem é pedacato O homem é doido Agora já era Só daqui dois e meio Pra crescer Se crescer Essa plaquinha Tô sem cara É massa mesmo Eu quero fazer Um desafio aqui agora Primeira vez Você vindo aqui Desafio pra um milhão Quando a gente ganhou Um milhão Um milhão Não arraba a cabeça Um milhão no YouTube Um milhão no YouTube Eu e ele arraba a cabeça Junto Ele arraba a minha cabeça Aí sim Eu de cabeleireiro Eu sei de cabeleireiro E pessoal Compartilha aí Um milhão Um milhão Você também, Diego? Tô rápido Nossa senhora Rapatinho Solte o céu Não, eu vou fazer Três pessoas Rapatinho Eu vou fazer outro Eu vou fazer outro Então Eu vou colocar Cinco carros de cerveja Na cajonadeira Ali que eu vou pagar Chega logo Escreve logo Compartilha Pelo amor Deu pra quem vocês Vem Se tiver no meio Da cachaça Mas vai Abarrar a cabeça Nem calar Nem fazer pézinho Não Que é passar só a máquina Não tá Isso aí pessoal Quer ver Compartilhar esse vídeo Eu posto no Instagram Da BBR Aqui Pro pessoal Seguir no Instagram Falou? Tamo junto É nóis Aí pessoal Quatro horas da manhã Saindo pra trabalhar Deixando um choquinho Aqui Pra Viajar aqui É lá a craia Vai ali Descarregão Um gesso Tá carregado Deixo E Vai carregar De novo Pra subir Pra o Norte Colocar Uma máscara Negra No Farol Lá no Timóteo Mostrar pra vocês Tá carregando aqui Mascarando aí Agora Mascarando aí Agora Só no grau Tá lá a craia Tá lá a craia É isso aí pessoal Bora botar de prolongue Buscar o patinete Pra não botar pra correr Porque não é Tô apertado de costura Bom dia pro pessoal É isso aí Tchau 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 Música Bocão filmando, olha esse aqui no guidão do trem Olha o trem mesmo Enquanto o piloto é ele Música Tá pesado Ae Ae Olha o chão Pô, o que pega bem Pai, pega a cromada Aí sim A cara de Sentimental dele Só está com a tígio O meu namorado em Montes Claros tem que pegar ônibus todo dia Olha lá Olha lá, mandando um oi já Abre aí pra nós É pessoal, mais uma vez não perdeu o grau Liga pra dinete Pessoal não, óbvio A gente tem que rolar grau Amanhã tem que fazer o dia Vamos lá, amassar do neve Mamãe Como ela é linda Era uma vez o grau da potinete Toda suja Perdeu o nuguete Alô pessoal Tamo aí com o inscrito aí Vem cá ver nós Antes sai o pessoal do Youtube aí E aí? Patrocínio, fala seu nome aí Júnior Aí, ó Júnior, vem cá ver nós aí Pra sair no Youtube Não é não, Júnior? É isso aí, toda onda Tamo junto, então Patinete no string Não? Aí pessoal Trocar as pelicas do patinete Foi por causa de trocar os desí É Não é quale agora Arrancador Ó o PH Deixa eu ver se vai dar Pra puxar ela fácil aqui Parabéns Tá parecido Olha que pepeia Nossa senhora Passar o estilete Parabéns todinha Porque ficou muito quente Ó o trem do alarme Sai na pelica, meu velho É bem que eu ouvi Aí daí era o Ui, que creio Minha pelica tá Então é mundo aí no vídeo Muito tempo Ficar essa pelica Tirando esse adesivo Tá arrancando tudo Das portas Ficando das portas Trocar tudo Colocar os modelos Novos agora Aí Picar de quina Salve rapaziada Finalizar aí mais um vídeo Pro canal Espero que tenham gostado É Patinete toda suja aí Pode ficar a base Entrega aí A patinete tá aí E a patinete tá aí Toda suja aí Alô pessoal Tamo junto então Curte, compartilha Dá seu likezinho aí Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Prrrr 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 O que é isso?